Minhas amigas, meus amigos, uma excelente notícia hoje, dia 6 de setembro, véspera do Dia da Pátria. Acabo de receber uma ligação do Ministério do Planejamento, de um setor técnico chamado COFIEX, para nos dizer que o nosso projeto de macro-drenagem, Juiz de Fora mais 100, foi integralmente aprovado naquele comitê. A tramitação continua. Depois de ter passado nessa banca, que é, digamos, a exigência mais desafiadora que o nosso projeto encontrou, nós agora vamos mandá-lo para a Secretaria de Fisor Nacional, daí vai ao Senado para que haja uma permissão legislativa, a que a Prefeitura obtenha esses recursos, nós já tínhamos autorização legislativa da Câmara Municipal de Juiz de Fora, e com muita capacidade de compreensão estratégica, aprovou esse nosso pedido no princípio do ano. Então, uma grande vitória. A ministra Simone Tabet mandou um abraço apertado para a população de Juiz de Fora, muito feliz com essa conquista, que é da cidade inteira. Mas é especialmente uma esplêndida notícia para a população de Santa Luzia, para a população do bairro industrial, para a população do Mariano Cubracópi, do Democrata, para as outras intervenções menores que nós vamos fazer, até já estamos fazendo. Nós estamos agora com esse recurso em condições de oferecer à cidade a infraestrutura com a qualidade que ela merece. É uma grande conquista para todos nós. Parabéns Juiz de Fora.